Oi, oi, oi plantinhas e plantinhas lindas e lindas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo o que vai chegar aqui no Avatar World em 2024 Inclusive, janeiro já promete atualizações bombásticas Então já comenta aqui pra mim nos comentários o que vocês acham que vai vir agora em janeiro Não esqueça de deixar o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal Agora vamos que vamos, meus amores, ver tudo o que vai chegar aqui no mundo do Avatar World Entrando aqui na nossa escola, sim, tem lugares aqui que vão ser abertos esse ano de 2024 E vamos aqui tentar entender o que pode acontecer, gente Vamos lá, aqui nós temos dois lugares aqui nessa parte de dentro da escola, que é essa parte dessa porta Eu acho que essa porta aqui vai ser tipo uma área de piscina O que vocês acham? Deixa aqui pra mim nos comentários Mari, na parte da porta eu acho que vai ser isso, que eu quero muito saber Aqui em cima eu acho que vai ter um outro andar de salas de aulas de crianças mais adultas Eu não tenho certeza, ou vai ter alguma coisa de recreio, vai ser muito divertido Então pode ser que seja alguma dessas coisas, tudo bem? Lógico que eu não poderia começar esse vídeo já falando também da nossa casa Temos aqui uma suposição de como seria a nossa casa de decorar no Avatar World Então, ó, num passe de mágica, a gente vai começar a decorar nossa casa no 1, 2, 3 e já! E olha só como seria a nossa casa de decorar no Avatar World Seria o quê? As configurações todas aqui do ladinho, vocês estão vendo, ó Papéis de parede super fofinhos, maravilhosos, perfeitos, zero defeitos Hihi, fala a verdade Teria mais o quê aqui, amorzinhos? Olha só, aqui são os papéis de parede, aqui são os pisos Tem vários pisos bonitos Aqui vocês podem colocar as pessoas no game, olha só Aqui tem umas partes de janelas que vocês podem decorar Dá pra diminuir tamanho aqui, hein, amores? Mas eu acho que no game oficial não vai dar pra diminuir tamanho não, viu, meus amorzinhos? Aqui tem a parte dos sofás Olha só que fofura Tem aqui os tapetinhos, tchutchuquinhos Tem aqui algumas coisinhas de área externa Tem essa parte aqui que tem várias coisinhas super fofinhas Então, será que a nossa casa de decorar, ela vai ter essa visão aqui, amores? Olha só que legal, olha só que bonitinho Se for assim, eu gostei desses banheiros aqui Olha esse banheiro que chique, rapaz Esse aqui parece que é da casa mansão, não parece não? Deixa eu ver aqui se ele liga Acho que não liga não, gente Olha essa pia aqui também, meus amores, que bonita Olha só, esse vaso sanitário combina com esse aqui Poxa que poxa, hein? Fala a verdade, amores Olha só, tem várias coisinhas super legais aqui E eu acredito que o nosso Avatar World vai aprontar alguma coisa pra gente aqui, ó Nesse estilo aqui, amorzinhos Aqui tem até pets Olha só que fofura O gatinho, ó Quem é que gosta do gatinho miste? Qual é o nome do seu gatinho no Avatar World? Comenta pra eu saber, que eu quero muito saber Tudo pau, gato Você ficou do tamanho do mundo Cruzes E tem até bebezinhos Olha só que tchutchuquinhos Cruzes Conforme eu vou mexendo aqui, meu gato vai aumentando o tamanho, gente Eu ia falar aumentando o volume, ó, marinhos Poxa que poxa, hein? Gente, olha só Esse aqui seria uma suposição de como seria a nossa casinha de decorar Que eu amei Mas não parou por aí, não, hein, gente? Olha só Vocês estão vendo aqui que eu acho que vai ter um quintal na nossa casa? Amores Eu acho que vai ter um super quintal E olha só, gente Essa janela aqui Que parece mais um heliponto Nego de helicóptero e tanto mais Vai ter aqui um super quintal Eu acho que vai ser de dois andares Porque aqui tá parecendo de dois andares, hein, amores? Poxa que poxa Quero de dois andares igual a mansão Eu amei Bom, aqui na nossa creche Nós vamos ter um super local também, gente Que vai abrir, que é esse sapinho Também vou mostrar pra vocês Algumas suposições do que eu acho Que pode ser que venha por ali, certo? Então pode ser que venha uma brinquedoteca Olha só Onde vai ter vários carrinhos de bebês Olha só Que bonitinho, gente Esses carrinhos Vários brinquedinhos Aqui dá pra colocar as crianças e tudo mais Olha só, gente Que bonitinho Negocinho aqui pra brincar Amei Tem várias coisinhas super legais Olha só Ah, mentira Que isso aqui é uma Gente, isso daqui é uma super mamadeira De mochila Que fofo, cara Olha isso Olha essa daqui também Essa daqui também Uma outra suposição também Olha só Um outro exemplo É esse outro lugar aqui Que é tipo a brinquedoteca Onde a criança pode aqui escorregar nas bolinhas Pode brincar de cozinhar Pode brincar de elefantinho De carrinho Olha só Tem até uma pista de carrinho aqui Gente, de helicóptero, será? Não, Marigames É de carrinho Olha lá, gente O carrinho andando Que fofura E dá pra fazer vários desenhinhos Olha só A criança sentando aqui Ela faz vários desenhinhos Tem algumas roupinhas aqui Olha só que bonitinho Então poderia ser isso também Uma área recreativa Para as nossas crianças Lá na nossa creche Do Avatar World O que vocês acham, hein? Olha só o banheirinho Que chuchuquinho E aqui tem outros espaços Que você entra aqui nessa setinha Ou nesse lugar aqui também Tem um outro lugar Ah, não Que é entrada Tudo bom Marigames Não é pra você não Indo mais pro lado de cá Bom, gente Vamos aqui agora No nosso shopping, né? Porque eu não sei se vocês se recordam Meus amores Mas aqui no shopping Nós temos um local Que vai abrir Que é um super jogo novo Que vai chegar aqui No Avatar World Olha só E esse jogo novo Vocês vão poder usá-los também Aqui com os cartões E tudo mais Igual os cartõezinhos Que a gente usa aqui Pra poder liberar os outros games Aqui também tem uma coisa nova Que vai ser liberada Inclusive Eu nunca soube funcionar Esse presente aqui, gente Esse botão de presente Se vocês souberem Comenta pra mim nos comentários Se tem algum segredo super secreto Por aqui, tá bom? Aqui também Olha só que legal Temos coisas pra liberar O pessoal, amores Fala bastante aqui do metrô Vamos aproveitar que eu tô aqui no metrô Vamos ver o que tem de presente Grátis Porque eu amo presente Sabe, amores? Tudo que é grátis a gente gosta, né? Fala a verdade E aproveitar que a gente tá aqui no metrô Amorzinho Ó, o mesmo presente A galera sempre fala Mari, quando é que vai abrir a escada do metrô? Gente Essa escada aqui Eu não tenho certeza não, hein, amores? Mas eu acho que ela não abre, não Pro luz Não, pior que tem sim Olha aqui Tem o segundo andar ali, amores Será que tem como ir lá pro segundo andar? Eu não acredito, Nilson Porque aqui eu acho que onde você faz personagens Eles chegam, sabe, amores? Achei tendência Será que tem lugar novo vindo por aí? E agora vamos falar do que já está no mapa, meus amorzinhos Olha só O que temos no mapa aqui ainda para abrir A não ser a nossa casa Que nós já mostramos pra vocês como ela poderá ser Aqui no jogo do Avatar World Temos a nossa super pista de skate Que, olha só Poderá ser dessa forma? Será? Olha só, gente Um lugar onde as pessoas vão poder brincar com seus skates assim, ó Gente, aqui tem um super segredo, super secreto Que eu não lembrava, não, ó Se vocês clicarem aqui Ele abre, gente É um hack super secreto Vocês sabiam disso? Eu só aprendi com vocês, hein Amores, comenta aqui pra mim nos comentários Se vocês querem que eu traga hacks Truques, segredos, super secretos Do Toca Life World Que daí a gente traz, tá bom? Um skate super bonito Que é esse daqui E tem um skate dourado E tem um troféu também Olha que legal Amei o som E eu tenho certeza que vão vir vários acessórios também Assim como esses daqui Vieram pra esse jogo Olha só Lá no nosso Avatar World, gente Então será que vai ter essa temática Tipo uma parede assim Com uma vista pra cidade Vários obstáculos aqui Pra você poder passar com o seu skate E tudo mais Gente, eu acho muito fofo Esses skates aqui do Toca É muito bonitinho, né não? Tem vários outros skates aqui Penduradinhos Olha só Tem até um patinete Temos aqui o elevador Porque afinal de contas Isso daqui é um prédio, né? Então no Avatar World Não vai ser um prédio Aqui tem lugares, ó De colocar algumas coisinhas Será que no Avatar World Vai ser somente de skate? Ou vai ser assim também? Tipo uma área musical Algumas coisas diferentes Ó, tem até banheiro aqui Será que vai ter um banheiro No Avatar World? Amei Muito divertido E o som Olha só que legal E será que aquele jogo Do Avatar World Vai ser tipo esse? Será que vai ser um desses jogos aqui? Aquele que vai abrir lá no Avatar World No shopping no terceiro andar Tô muito animada Como vocês sabem Teve o tempo que o Avatar World Postou, né? Na rede social curta deles Alguns takes, né? Amores Do que poderia chegar aqui No mundo do Avatar Então eu separei alguns temas aqui Que seria o clube aquático Seria a casa de decorar O aeroporto E o cinema Bom, e a casa de decorar Eu já mostrei pra vocês Como a gente acha que vai ficar Tá bom? Agora o nosso clube aquático Acreditamos que ele possa ficar Nessa estética Olha só Tem um caixa e tudo mais Vai ter a área de criança Vai ter o banheirinho Pode ser que tenha aqui também Uma parte onde vai colocar as roupinhas Os trocadores Que é onde as pessoas vão trocar de roupa Não sei se tem ducha aqui A ducha aqui do lado, gente Olha que bonitinha essa ducha Ai, que fofa essa roupa Asmei E olha só, gente Nesse parque aquático Que eu tô dando de exemplo pra vocês Ele tem até uma área de pets Olha só Se você tem um pet Você pode levar nesse parque aquático Que daí seu pet também tem um espacinho dele aqui Entendeu? Aqui tem a área aqui, ó Da ducha Como eu mostrei pra vocês Crulo Tirei um coco aqui do negócio, gente Poxa que poxa Tem até uma hidromassagem, gente Nesse negócio Crulo Isso aqui é muito chique, rapaz Que que é isso? Tem a parte aqui de tomar um sol Fica olhando o movimento Ai, tem a piscina, né? Propriamente dita Porque tem que ter uma piscina, né? Gente Olha, tem até um diamante Que eu achei até um diamante aqui, rapaz Poxa que poxa Tem a parte do trampolim É trampolim, gente? Eu não lembro o nome Comenta pra mim nos comentários, por favor Vai ter a parte aqui também Das pessoas que poderem deitar Tomar um sol Descansar Então, essa é uma das opções Que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês De como vai ser mais ou menos A estética no Avatar World Do nosso clube aquático, gente Olha que legal Fala a verdade Asmei Achei pra vocês Mais uma opção de clube aquático Pra gente poder ver Se o Avatar World Vai ser dessa forma ou não Logo, quando a gente entra A gente já dá de cara Com esses tobogãs super legais, certo? Mas vamos começar do começo Olha só Nesse clube aquático Que eu tô mostrando de exemplo pra vocês Pra ver se o Avatar World Também seria algo assim, gente Ele começa com duas lojinhas Uma lojinha de comida Tudo pão banco Uma lojinha de comida, certo? E uma lojinha de roupas Propriamente dito Tipo shopping, certo? Amorzinhos Olha que legal Aqui nós temos então Essa parte de comidinhas Onde você até pode pegar os banquinhos Olha só que bonitinho, gente Dá pra colocar na mão dos personagens E até a mesa sai do lugar Aqui nesse game Olha só que legal Amei Aqui temos a parte então Do lixinho Olha só Tem mais cadeirinhas aqui Que vocês podem pegar também Aqui tem a ducha, gente Olha só Lembra que eu falei Que dava pra pegar os banquinhos? Olha, não é que deu mesmo? Fala a verdade Aqui tem uma ducha de polvo Que eu achei super fofinha Essa ducha E ela só funciona Quando o personagem Está ali de baixo E aqui temos uma boia Aqui temos o nosso personagem Que é o Salvaviras Aqui temos os tobogãs Que eu estava mostrando pra vocês Se vocês colocarem o personagem ali Eles direto vão para aqui embaixo Olha que legal E o som E esse rosa aqui Será que ele vem logo também? Olha ele caindo ali no rosa Amém! Aqui nós temos uma tirolesa Será que no avatar hoje Vai ter tirolesa? Aqui tem esse lugar também Pra se divertir Jogando algo Nos amiguinhos e tudo mais Tem uma sombra boia Olha o tamanho dessa boia, gente Que gigante Temos aqui, gente Olha só Vários negocinhos Que parecem muito com o do Toca Esse, né? Que esse aqui também tem no chão Lá do Toca Achei super fofinho Pra refrescar a galera Olha esse polvo Bem bonito aqui fora E aqui também tem Nossa parte das crianças Aqui tem duas espreguiçadeiras Para os adultos Deitarem e tomarem um som Tem essa parte aqui também, gente Olha que divertida E é tipo uma cabaninha, gente Achei super fofo Olha aqui Tudo Tem fofura Olha aqui esse negócio aqui também Cruzes Aqui também tem outros polvos Olha só Que se você clicar Ele sai água E aqui tem um negocinho Pra você jogar bola Que a bola está desse lado aqui, gente Porque essa bola Ela vai longe Ela vai muito longe Eu vou mostrar pra vocês Vamos jogar a bola aqui Um, dois, três E... Tutupão Que que é isso? Saiu do nada o confete Eu acertei? Olha lá, errei Quando eu erro Ele joga a bola longe Quando eu acerto Ele faz o confete Amém! Olha que legal Acertei de verdade agora, hein, gente E esse é o clube aquático também Que eu queria dar de exemplo pra vocês Quem sabe, né O nosso clube aquático do avatar hoje Seja dessa forma Ai, 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 hein Bom, amores O aeroporto também vai vir esse ano, hein, gente E eu acho que ele vai ficar aqui Nessa parte de cima Nesse topo O que vocês acham, hein? Porque ele fica legal Sendo mais pro topo, sabe? E eu acho também Que ele pode ser nessa região de cá Olha só que é uma região mais... Calma e tudo mais É um aeroporto mais distante Das civilizações Fala a verdade Mas eu acho que aqui já tem um lugarzinho certinho Ou pro nosso aeroporto Ou pro nosso clube aquático Ou pro nosso cinema Comentem pra mim Pra eu saber o que vai vir por aí, hein, amores? Vou mostrar aqui pra vocês Uma ideia de aeroporto Olha só Então aqui ficaram os táxis Bem legal, né? Aqui temos um super... Olha só o ar-condicionado no aeroporto Que chique Uma máquina de dinheiro Pra poder... Um caixa eletrônico Pra pegar um dinheiro Pra poder não esquecer De comprar as coisas Aqui nós temos, então, uma recepção Onde vai pegar, né, as malas Fazer o check-in e tudo mais Gente, eu não entendo nada de aeroporto Comenta aqui pra mim nos comentários Se vocês já viajaram de avião Que eu quero saber quem é Que já viajou de avião É, que aventura Aqui temos, então, ó A parte onde as malas ali Vão ser despachadas Aqui temos onde coloca os pertences Que são mais, né, tipo, eletrônico Essas coisas e tudo mais Aqui temos a parte do raio-x, ó Deixa eu mostrar pra vocês O raio-x ali, bem legal Olha só que bonitinho Hihi, fala a verdade Aqui temos até umas coisinhas Pra vocês colocarem aqui Pra ser confiscadas Aqui tem um super segredo Super secreto Que já revelei agora Aqui tem uma areazinha de espera Onde você espera ali Pra ser chamada Pra poder entrar, né, gente? No aeroporto em si E olha só quantas poltronas temos aqui Temos até mesinhas Que fofo E televisão Olha essa televisão aqui lateral, gente Que fofura Temos várias Ô, rapaz Tem uma rachadura aqui no avião, hein? Não vou viajar com esse avião, não, hein? Uh, uh, uh Que medo Aqui temos lugares Pra colocar mala de mão Olha só que fofo Aqui temos a área da cozinha Do aeroporto E aqui temos a parte do quê, gente? Do piloto Tem até cachorrito Aqui na pilotagem do avião Poxa, que poxa Será que esse avião liga? Ai, ai, ai Eu tô com medo De pilotar esse avião Esse aeroporto aqui Ele é super completinho, gente Tem várias coisas super legais Por aqui Tuto palmarizinha Já chega de vir Ranchis por hoje Muito legal, não é não? Amei E olha só Temos uma ideia de cinema Pra mostrar pra vocês Mas é que Ai, meu Deus do céu Olha o tamanho desse bicho Cruruzes Só que esse cinema aqui É o cinema meio que Num parque aquático Um negócio do dinossauro, entendeu? Mas é uma ideia, entendeu? Aqui, depois dessa cortina Já tem o nosso cinema Que se você abrir a cortina O cinema acende E olha essa sala, gente Que fofa Tem um super telão Tem até pipoca Que você clica aqui, ó Sai as pipocas Tem o caixa aqui Pra poder pagar Fazer o pagamento Do seu ingresso e tudo mais Ou pagar pela pipoca, né? Amores Tem até o lixinho aqui Olha só que legal Deixa eu ver se eu consigo jogar O negócio, ele vai embora Vai embora Pipoca, para de soltar pipoca Pipoca, dona pipoca Aqui temos o nosso telão Que dá pra desligar E ligar ele Olha só que bonito, gente Dinolandi Que legal, né? Pra quem não sabe Esse jogo se chama A-Haworld E eu já mostrei pra vocês Algumas coisas sobre ele Aqui no canal Gente, bem legal Aconselho vocês a baixar Que eu gosto bastante Aqui temos uma parte do aquário Exposto aqui no nosso cinema E aí? O cinema do Avatar World Será que seria nessa pegada? Tipo uma cortina lateral Uma tela super gigante assim Uns banquinhos aqui de trás Ou seriam os banquinhos de frente? Ai, gente Comenta pra eu saber Quem que tá animado, hein? Comenta bastante pra eu saber E olha só esse vestido, gente Que fofo Ele tem uma transparência na borda Amei Olha esse... Nossa, que medo Aquele bicho ali fora E agora, meus amores Como vocês já devem ter suspeitado por aí Vamos entrar aqui no local aleatório Pra eu mostrar pra vocês A grande novidade Que pode chegar agora Nesse ano de 2024 Aqui no Avatar World Não é mesmo? Mas antes Deixa eu fazer uma super foto aqui, amorzinhos Olha só que foto divertida Eu amo fazer fotinhos aqui no game Meus amores Fala a verdade Olha só Clicando aqui no nosso telefoninho, pessoal A gente tem várias configurações aqui Não é mesmo? E a configuração que a gente mais usa É aqui nesse caderninho de personagem Que é onde nós criamos todos os nossos personagens Pra criar nossas histórias E fazer nossas aventuras Não é mesmo? Mas vocês já pararam pra perceber Que temos coisas assim Liberadas por aqui Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Mas antes Vamos entrar aqui nesses quadradinhos Olha só E aqui nós já temos um acesso liberado Que é o nosso delivery Então você pode fazer o delivery aqui de lanches Olha só que gostosura Tem várias coisas super legais É só você clicar E ele já é adicionado aqui ao seu carrinho Olha só Você pode pedir em qualquer lugar do game Que ele faz aqui, ó O envio pra vocês Entenderam? Quando vocês saem da configuração Ele fica aqui em cima Então pra galerinha que é nova Tem essa função aí do delivery Gente, vocês não precisam ir lá Em outros lugares Pegar essas comidinhas super deliciosas Tudo bem? Ah, e aqui também tem a parte da pizzaria Que vocês podem pedir Pirtes Olha que gostosinho Tem a parte do sorvete Vocês podem pedir sorvetinhos Docinhos, bebidas E tem a parte do supermercado Que eu confesso Que eu acho que poderia ter mais coisas Assim, tá faltando algumas coisinhas aqui Que eu acho que seria legal colocar mais E o que faltou aqui também pra gente Foi a padaria Porque depois que liberou a padaria Gente, não liberou aqui um delivery pra padaria Tipo os pãezinhos Os docinhos e tudo mais Sabe, meus amores? Mas, olha só aqui do ladinho, gente Vocês estão vendo aqui do lado Então pode ser que nós tenhamos Novas receitas futuramente Aqui no game do Avatar World Que aqui parece ser um livro de receitas Então, através desse livro Nós vamos poder criar novas receitas Com esses itens que nós temos aqui Ou que nós pegamos no mundo Ou no supermercado Muito legal, não é mesmo? Então, fiquem aguardando por aí E olha só a possibilidade Que o Avatar World trouxe pra gente, amores De agora, também a gente poder mandar Agora não, né, Marigames? Poxa que poxa Assim, 2024, se Deus quiser, né, gente? Fala a verdade De, gente, a gente poder jogar Com outras pessoas online Se você observar nesse ícone aqui Olha só Temos um globo terrestre Que no caso é o mundo, né? O famoso World E duas pessoas Então, essas duas pessoas Elas estão se conectando a este mundo Então, pode ser que futuramente Este jogo, ele seja um jogo online Pra gente jogar com nossos amigos Imagina só, gente O Avatar World ser tipo Roblox Assim, que você pode simplesmente pegar ali O ID da sua amiguinha Do seu amiguinho Ou o ID da Marigames também Tudo bom E assim, criar novas aventuras Nesse mapa gigantesco Vamos supor assim, gente Imagina que eu vá no balé Aí eu vou lá, né? Aqui no nosso celularzinho Aí aqui também tem uma outra parte Que é tipo de cartinha Então, pode ser que a gente consiga Trocar mensagem com nossos amigos Já pensou, gente O Avatar World ser um jogo online Vai ser muito legal E eu acho que vai ser muito divertido A gente poder jogar Então, assim Essa cartinha pode ser Que seja parte das mensagens A gente vai poder trocar mensagem Com os outros coleguinhas Pra poder chamar pra jogar Ou pra poder interagir Em tempo real juntos Imagina, Caio, estou e eu Gente, vamos fazer uma aula de balé E a gente tá aqui fazendo aula de balé E você tá aqui também Ai, não quero mais Estou indo embora Aí do nada Todo mundo vai embora também Aí outro também fica Cada um vai fazer o que quiser No jogo, gente Imagina, então Se isso daqui se torna realidade Comendo aqui pra mim, amores Se vocês gostariam Que esse jogo fosse online Será que não seria uma bagunça? Mas eu acho que Pra quem joga um pouco de Roblox Deve entender essa parte, não é mesmo? Vai estar todo mundo ali online Todo mundo conversando Todo mundo se divertindo Todo mundo brincando Ao mesmo tempo, não é mesmo, gente? Eu gostei bastante de tudo isso Nossa casinha de decorar, gente No Avatar World Eu acho que vai ser Nesse estilinho aqui Que vocês estão vendo Então me conta aqui nos comentários Se for assim Desse jeito que eu tô te mostrando Do game Avatar Make Que também é do grupo Paz Gente, também é do grupo Avatar World Vocês iriam gostar? Ou vocês queriam que fosse diferente? Então já deixa muitos comentários Pra eu saber qual é a opinião de vocês, tá bom? Porque aqui a gente não tem tantas opções de móveis Vocês estão vendo aqui, ó Por exemplo, sofá tem um esse E tem um esse daqui que é de parede E sobre isso E aí tem um puffzinho aqui Bonitinho Mas ainda não tem móveis assim em excesso Por exemplo, assim também Olha só Aqui ainda não tem televisão Ó, se vocês forem aqui Tem uma imagem de televisão, não tem? Mas não tem TV ainda Inclusive, olha só Esse fogão, gente Que bonito Cadê o fogão aqui, amores? Deixa eu ver esse fogão Olha só que fogãozinho bonitinho esse Ai, que fofo, né? Achei legal Pode ser, então Que a ideia seja essa Seja alguma coisa assim Parecida, sabe Meus amores? Mas a gente só vai saber Quando isso acontecer Poxa que poxa Eu tô muito animada Pra que isso aconteça logo E eu tô muito esperançosa Pra que seja assim Bem parecido com isso Que a gente tá vendo Mas com móveis um pouquinho Mais interessantes Com mais variedade de móveis E aí? Se o Avatar World Lançasse seu primeiro pacote hoje De móveis Pra decoração Qual é o pacote Que você mais gostaria Que ele lançasse? Comenta aqui pra gente saber Um pacote Aesthetics Um pacote festivo Um pacote tema Crianças Um pacote tema Fitness Porque no Toca Tem vários pacotes, não é mesmo? E aqui Qual seria o seu favorito? Comenta pra gente saber Então, de acordo com o take Do Avatar World De acordo com as expectativas De 2024, gente Comenta aqui pra mim Nos comentários O que você acha Que vai vir agora Em janeiro De primeiro Assim A nossa casa O clube aquático O skate Ou então, gente O aeroporto ou cinema Comenta pra gente saber Tá bom? Mas amores E esse foi o nosso Primeiro vídeo de 2024 Eu tô muito feliz Esse ano vai ser incrível Pra todos nós Assiste esse vídeo Que eu vou deixar aqui Na telinha passando pra vocês E amores Não esqueça De se inscrever Em todos os nossos canais Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau